Música Luiz, qual o espaço que você planta aqui na sua casa? Aqui é 1 e 30, 1 alqueira e 30. E todo ocupado com horta. 1 e 30 plantadinho. Música 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 Tamo junto pessoal, aqui no Paraná. E é onde eu mais gosto de estar. Vocês me conhecem e sabem. Tamo na horta, na horta do Luiz. Luiz, chega mais. Opa, tudo bem queridão? Primeiramente obrigado por me receber aqui na sua horta. Uma horta muito bonita, digo assim, de passagem. Obrigado. O senhor toca aqui, você e seu pai. Isso, eu, meu pai e minha mãe. É que a mãe tá papeira, isso. Ah, legal. Outra coisa, o que você planta aí Luiz? Rapaz, nós plantamos alface, repolho, brocos, couve-flor, abanete. Planta bastante variedade. Bastante variedade? Isso, bastante variedade. Aqui é tudo orgânico ou não? Não, a gente trabalhou sete anos com orgânico, sabe? Só mexendo mesmo com orgânico. Mas agora, de uns tempos pra cá, a gente mudou. Voltou pro convencional mesmo. Só que a gente ainda tenta trabalhar numa linha mais, assim, menos agressiva, né? Mexendo com muita parte orgânica ainda. Luiz, e quero que você me fale, fala pro pessoal também, há quanto tempo você trabalha com isso? Rapaz, nós estamos na horta faz 15 anos, trabalhando com horta, né? Na agricultura sempre foi, sempre meximos. Mas na horta tem 15 anos. E você, Luiz, nasceu aqui em Mandaguari? Isso, nós estamos nascidos aqui. Mas não nasceu nessa propriedade, nasceu no Cambota, na outra. Que é aqui próximo? É próximo, é duas estradas pra frente. Mas hoje nós trabalhamos mais nessa daqui, que a outra é soja, né? Oh, legal. E Luiz, você toca o trator, toca arroz, toca tudo aí? Sim, tocamos tudo. Meximos, eu, o pai e a mãe, nós que plantamos, cuidamos, né? Tem mais dois que ajudam a gente a lavar, pra empacotar, pra ir pra feira. Mas a maioria do serviço é nós que faz mesmo. É? E Luiz, outra coisa que eu ia te perguntar, vocês tem barraca na feira? Tem, tem barraca, tem tudo certinho. Nós faz cinco feiras. Cinco feiras? Todos os dias. Todos os dias. Faz uma aqui, na terça, o resto é tudo Maringá. Tudo Maringá? Tudo Maringá. Ah, e sai tudo daqui? Ou você compra alguma coisa de fora ou não? Não, nós trabalhamos assim, quase tudo é nós mesmos que produz. Aí o que nós não conseguimos produzir, nós faz parteria. Igual couve, quiabo, mas tudo com produtor mesmo. Tudo com produtor. Isso, tudo aqui da região. É, tudo daqui de Madaguarim mesmo. Tchau. Tchau. Aqui todo mundo que eu visitei está passando problema de pulseca. Como está sendo para vocês aqui? Rapaz, para nós está muito difícil, muito complicado. Principalmente a seca e o clima muito quente. Porque está difícil de produzir. A água, nós graças a Deus, a água até que tem, porque tem as minas, as minas nascem tudo dentro do mato. Mas mesmo assim estamos passando muita dificuldade com a água. É geral na região aqui então, né, Luiz? É, ainda a nossa região aqui ainda andou dando uma chuva. Mas a região mais para frente aí está bem pior do que está aqui. Está perdendo mesmo, está tendo perco, não está conseguindo produzir. Tem uns parando de plantar porque não está conseguindo. É, o que também, Luiz, encarece o produto, né? Sim, encarece o produto, as coisas estão muito caras. E hoje para você produzir você tem que investir mais, né, por causa que está difícil, clima difícil, está tudo difícil. E o insumo para plantar está caro também, porque eu vejo todo mundo reclamando. Olha, o insumo, inseticida, essas coisas, é o que mais subiu. É o que mais subiu para nós foi isso aí, né? Diesel, tudo subiu muito. E você hoje, queira ou não queira, hoje você tem que aumentar, vamos dizer assim, a parte de, mas fala adubo, mas a parte de nutriente para planta você tem que aumentar, porque o clima não está ajudando. Então você acaba gastando mais. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre o sistema de irrigação de vocês aqui da horta. Então nós trabalhamos um pouco com a água do rio, porque agora está bem baixo o rio, né? E ajuda agora o posto artesiano, está dando uma ajuda para conseguir controlar. Aí tem uma bomba no artesiano que joga para dentro do reservatório e tem uma bomba de 12,5 que joga para cima, né? Que vem, sobe a rede mestre enrigando. Aí a gente trabalha com, na verdade é 35 minutos, a base de 6 milímetros de chuva por rede. Só que a gente intercala, não enriga de uma vez, porque a planta não, para ela não sentir o sol. Então enriga agora uns 20, depois vem dando 15 ou 20 de novo, para sempre manter a terra e ela meio amolhadinha, para ela não sentir tanto o sol. Qual a voltagem da bomba sua do poço? Do poço, a do poço ela é 4,5. 4,5, da dos aspressores da horta é uma só, eu tenho várias bombas. Não, aí é só a de 12,5 mesmo, ela que fica ligada o dia inteiro, né? Ela trabalha o dia inteiro e é do poço, quando o tanque dá uma baixada, por causa agora do rio, a água está bem baixa, aí você liga para dar uma força para não abaixar o reservatório. E aí 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 Ajuda o Agronossos a chegar no maior número de pessoas possíveis, dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, siga nossas redes sociais também, arroba o agronossos, estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, no Facebook e no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E aí